Olha, quem trabalha como empreendedor no Recife, seja na formalidade ou não, tem uma oportunidade para aquecer as vendas. É um mutirão que acontece até sexta-feira. O atendimento oferece empréstimos de até 21 mil reais, com condições diferenciadas. Este é o segundo mutirão para liberação de crédito realizado pela Prefeitura do Recife este ano. Dessa vez acontece no térreo da Associação Comercial de Pernambuco, que fica neste prédio em frente ao Marco Zero. O atendimento é para empreendedores formais e informais que querem investir no próprio negócio. O atendimento é de 8 às 17 horas aqui na Associação Comercial de Pernambuco. O valor pode ser de 100 até 21 mil reais, com juros a partir de 0,99% ao mês. O empréstimo pode ser individual ou para grupo, parcelado em até 24 vezes. Depois desse primeiro atendimento, os técnicos do Banco do Nordeste marcam uma visita, na casa ou no local onde esse empreendedor trabalha, para fazer uma avaliação e só assim definir o valor do empréstimo, de acordo com as condições do negócio. Precisamos apenas de RGCPF comprovante de residência. Se não tiver comprovante de residência, faz uma declaração de endereço. A gente faz uma análise prévia do cliente e faz uma orientação financeira. Dentro dessa orientação financeira, a gente tem análise de fluxo de caixa do cliente, controle de estoque e analisa a capacidade de pagamento desse cliente para definir o valor que ele vai ter direito ao crédito. Há dois anos, Raiza vende açaí no bairro de Brasília Teimosa. Para aumentar o estoque, vai recorrer ao crédito produtivo. Hoje eu vim buscar um recurso financeiro para o meu comércio, para eu poder crescer mais. Eu vim do açaí, estou precisando de um estoque. Passaram as informações, vou esperar agora, vou agendar, ligar, esperar uma visita no meu comércio. E aí nessa visita eles vão informar qual o valor que eu vou estar sendo disponibilizado para mim. Durante o evento, palestras diárias vão orientar os empreendedores sobre temas como o fluxo de caixa. A gente sabe que a importância não é somente o dinheiro, o crédito, né? Ele vem aqui para se qualificar também, para ele saber como aproveitar ao máximo esse crédito que ele tem junto ao banco. E também uma oportunidade para quem quer se livrar das dívidas. O Procon Recife, em parceria com vários Procons do Nordeste, realiza um mutirão online. Podem ser renegociados débitos com bancos e administradoras de cartões de crédito com boas condições de pagamento. A ação será realizada de amanhã até o dia 20 deste mês, exclusivamente pela internet. Anote aí o site consumidor.gov.br. O mutirão faz parte das comemorações pelos 29 anos do Código de Defesa do Consumidor.